A Ana Marting vai organizar um evento em Viseu, da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, dia 4 de Março. Será um evento desde as 9h30 até as 18h, vai ter vários oradores. Nós vamos participar com o tema Redes Sociais 360 e por isso está em Viseu, ou perto de Viseu, estará um prazer estar consigo, onde vamos partilhar conhecimento das diversas redes sociais, como ter uma estratégia vencedora e o que é que pode fazer em coma destas redes sociais. Este evento é organizado pela Estação de Marting e Atitude Empresarial e por isso pode receber mais informações e inscrições através do link disponível junto do vídeo.